Sai dela povo meu Perrepente lá nas nuvens uma voz vai ecoar Penetrando lá no íntimo da alma É o som da voz de Deus dizendo povo meu Sai dela Antes mesmo que o relógio marque o cedo e o tempo Acontecerá o arrebatamento A igreja subirá e com Cristo reinará pra sempre Vai ter tão grande alegria quando a noiva encontrar o príncipe da paz Vai ser tão grande a tristeza para aqueles que ficou deixado para trás Porque quando a igreja for levada para o céu Esse mundo entrará no apocalipse Quem sorria vai chorar e quem canta se ouvirá gemidos A natureza em colapso da pane nos sistemas geológicos Desencadeia uma ação devastadora contra o ciclo biológico Porque o fogo que não veja enegrece o céu azul O calor derrete o gelo no polo norte e o sul Terremotos inichentes destruindo os continentes A catástrofe no mundo é eminente Demônios que estão aprisionados em grilhões Serão libertados dos abismos sairão Com garras de aço irão dar início à tribulação Mas antes que isso aconteça na terra O crente fiel ouvirá a voz de Deus Dizendo bem alto, dublado e legendado Sai dela povo meu Sai dela povo meu Saião do meio do conflito Porque o anjo do exito Vai passar por essa terra Espalhando fome e guerra Reduzindo a pó e fogo Ouve a minha voz Meu povo sai dela Sai dela povo meu E não retornes para trás Porque só um pouquinho mais É fácil, toma, vai cair Vomorra não vai resistir Vai ficar a raiz sem ramo Quem ficar aqui vai perecer com ela Sai dela povo meu Sai dela povo meu É hora de encontrar com o teu Deus Sai dela povo meu Sai dela povo meu É hora de encontrar com o teu Deus Mas antes que isso aconteça na terra O crente fiel ouvirá a voz de Deus Dizendo bem alto, dublado e legendado Sai dela povo meu Sai dela povo meu Saião do meio do conflito Porque o anjo do exito Vai passar por essa terra Espalhando fome e guerra Reduzindo a pó e fogo Ouve a minha voz Meu povo sai dela Sai dela povo meu E não retornes para trás Porque só um pouquinho mais Essa Sodoma vai cair Vomorra não vai resistir Não ficará raiz sem ramo Quem ficar aqui vai perecer com ela Sai dela povo meu Sai dela povo meu É hora de encontrar com o teu Deus Sai dela povo meu Sai dela povo meu É hora de encontrar com o teu Deus Sai dela povo meu Sai dela povo meu É hora de encontrar com o teu Deus Sai dela povo meu Sai dela povo meu É hora de encontrar com o teu Deus Oh, 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 oh